Iniciando a semana do ciclismo, ciclismo urbano, tô eu aqui na minha bike Seguindo o meu rumo, bora lá E, claro né, como não poderia ser diferente Mais um dia de pedal nessa maravilhosa cidade, também conhecida como Chubitiva Chubitiva, Chubitiva, olha por que Cara, começou o mês de setembro nessa cidade Setembro, outubro, novembro, dezembro Janeiro também, chove, mas chove, chove Então, segunda-feira Lembrando que meus treinos de bike Que na verdade também são os meus trajetos, né Pra eu me locomover na cidade, meio de transporte e a bicicleta Os dias que eu pedalo são segunda, terça, quarta e sexta O que dá mais ou menos 100km por semana E é isso aí, videozinho de segunda Registrando então o vlog da semana em ciclismo urbano Pela canaleta mesmo de ônibus, ó Boa Ô, valeu Terça-feira Segundo dia de treino de bike e também transporte, né Tô aqui, ó, na Nicola Pelanda Cruzando Cruzando o contorno sul É isso aí 25, 26, 27, 28, talvez 30km hoje Vamos ver Pra você que nunca viu essa região da cidade Um carro vindo bem ali, ó Não recomendo andar de bike por aí com a mão só E também não recomendo andar de chinelo E nem sem capacete Se bem que eu nunca usei capacete na minha vida em bicicleta Nunca, nunca Uma única vez que um amigo pediu pra eu usar Porque era a bicicleta dele, não sei o que, etc O Andrus, se ele estiver assistindo esse vídeo Ih, tênis Coisas desse tipo Pô, sapatilha é muito menos, né Não é que eu seja contra É porque eu não tenho esse costume mesmo O tênis eu uso só em treinos pesados, maiores, né De rodovia Ou de pelo menos umas 4, 5 horas de treino aí Mas nos meus trajetos do dia a dia Não, nem faz sentido É bem melhor andar assim de chinelo Porque chove muito nessa cidade Então ficar molhando o tênis todo dia aí não dá, né Roupa, eu já acho que eu tô usando muito Então esse aí é o pedal de hoje Deu pra conhecer um pedacinho dessa parte da cidade Aqui é o bairro Pinheirinho Bairro Pinheirinho Saindo do bairro Umbará Um pedaço do Tatuquara E seguindo pela Nicola Pelanda Nicola Pelanda, né Sentido Pinheirinho Valeu aí Quarta-feira Esse é o treino de hoje O importante é que não tá chovendo É isso que importa Tem que arrumar minha bicicleta Minha corrente tá super velha Eu preciso trocar isso aqui urgentemente A coroa acho que não Bom, não sei Se eu tiver que trocar Tem que trocar tudo, né Isso aí, então esse é o treino de hoje De quarta-feira Terceiro dia De quatro dias na semana E aí o próximo treino agora É só Sexta-feira Valeu Tchau Tchau